Música Salve, salve galera, eu sou o Rodrigo Contor Nós estamos aqui na São Paulo, para que diz-me hoje dia 16 de setembro A senhora doidona da Cristiane, chegou aqui na escola e pediu para ser lançada do avião Vamos ver se ela está pronta para essa aventura, que a gente vai entender o pedido dela e vamos lançar Olha ela aqui, Cristiane, tudo bom? Tudo jóia Prazer, eu sou o Rodrigo Contor, serei responsável pelas imagens do seu salto, beleza? Ok Pode apontar o dedo, a ideia foi dele, né? É Tô brincando, a ideia foi minha, sempre tive vontade e aí ele resolveu vir presente Olha só que legal Vamos descobrir se é um presente grego ou não, então Bora Bora lá Já está amarradona aí, equipada, preparada Preparada E da onde surgiu a ideia de querer se jogar? Eu sempre gostei dos desafios, né? Aí eu tenho um primo que pulou aqui, conversou comigo, aí o trem floresceu e vamos embora E vamos que vamos Daqui a pouco então, Cris, a gente vai estar lá em cima despencando a média de 200 km por hora Doze mil pés de altura Bora lá? Bora Bom salto pra nós Valeu Bom salto pra nós Bom salto pra nós Bom salto pra nós E aí Cris E aí Cris, decolagem autorizada, bora lá pra cima? Bora É isso aí, já estamos voando mulher, bora lá E aí Cris, tudo bem? Tudo bem Vamos nascer no passeio Vamos ver Não tem preocupação na hora de se mandar Eu fiz aula fora, tá curtindo É isso aí, já passamos da metade do caminho Vamos ter que ficar aqui, o caminho que era mais baixo vai ficar menor ainda Bora lá pra cima? Bora Bom salto pra nós Bom salto pra nós Bom salto pra nós Coloca o meu banner Olha lá Vamos levantar? Cadê o banner? Vira aqui pro sol, mostra aí o banner Chega aí do lado do terra Legal, valeu Eu volto Meu Deus Bom salto pra mim que é Cris Na São Paulo Olha aqui, querido Vai se ver essa doidora aqui, ó Vem saltar Valeu Fala Cris, tudo bem? Tudo joia E aí família Como é que tá? Beleza? Ah, é isso aí E aí? Um pouquinho de medo Tá tens Vamos lá tomar um solzinho Vamos lá tomar um solzinho Vem café Vamos tirar esse medo do corpo Mas aí, tá preparado? Entendeu o treinamento direitinho? Entendi Bora se divertir Bora Bom primeiro salto Vamos aproveitar esse presente aí o máximo Valeu E aí? Bom primeiro salto É isso aí Vem cá Bom primeiro salto Vem cá Bom primeiro salto Vem cá E aí? Dream of Californication Marry my girl, be my fairy to the world Be my very own constellation A teenage bride with a baby inside Getting high on information Space may be the final frontier But it's made in a Hollywood basement Yes, bravo, 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 bravo Bravo, 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 bravo Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo 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 Brava Bravo Maraclis, como está o passeio? Está frutinho aí? Por enquanto sim, tranquilo Está sumindo, tranquilo Legal Achei, tá tranquilo. Vamos lá! Bora! Hmm... ... This is how I show my love Made it in my mind, because I'm hanging up a 80, baby This is how an Angel dies Baby, I'm my own surprise Baby, I'm my AGB Baby, I'm my own surprise O que é isso? O que é isso? O que é isso?